Música 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 Inscreva-se no seu like, solo vs squadra Vamos voltar Agora que agora Vamos ver o que vai ser aqui Música Música Sua batalha, seu estilo Música 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 Vamos lá, hein? Solo vs squadra Vamos ver de qual que é que isso, vida Música Música Olha que galho Olha que galho Que eu vou lá lavar seu carro Já já Achei uma arma Música 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 Música